Olá riquezas, hoje é dia de mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu quero ajudar as pessoas que decidiram sair da poupança, escolheram pelo tesouro direto, só que empacaram na hora de escolher o título. Então no final desse vídeo você vai sair daqui sabendo qual título é ideal para você começar a investir. Gente, a primeira coisa que eu sempre digo e eu sempre vou dizer é que você precisa saber quais são os seus objetivos. Esse é o primeiro passo para você começar a pensar nos seus investimentos, antes de qualquer coisa, antes de buscar qual é o investimento que rende mais, qual é que está na moda, qual é o melhor. O melhor é o que atende às suas necessidades, lembre-se sempre disso, tá bom? Por isso é preciso saber o que você quer, quais são os objetivos, por que você vai investir. Então isso é muito importante. Depois de definir seus objetivos, deixar tudo clarinho, a gente passa para uma segunda etapa que você vai decidir, para investir no tesouro direto, entre três categorias você vai selecionar algumas opções que têm mais a ver com o seu objetivo e com o seu jeito de investir. Essas três categorias são prazo, forma de rentabilidade e a forma que você vai receber os juros. O prazo você precisa identificar curto, médio ou longo prazo. E esse conceito de prazo no tesouro direto, quando você vai investir, segue mais ou menos esse parâmetro aqui. De um a três anos é curto prazo, a partir de três anos até dez anos, médio prazo, a partir de dez anos, longo prazo. Na forma de rentabilidade, você vai escolher entre pré e pós fixado. Você prefere, na hora da compra, saber exatamente quanto você vai ganhar de rentabilidade, se você deixar teu vencimento? Ou você prefere deixar lá, seu dinheiro sendo protegido pela inflação, manter o seu poder de compra? Aí você escolhe. O pós fixado vai te ajudar a manter esse poder de compra, ele é atrelado a uma taxa de inflação. E o pré fixado é o que vai te dizer exatamente quanto você vai ganhar, se você deixar até o prazo de vencimento do seu título. E as formas de receber os juros? Você precisa de dinheiro, você não pode dispor do seu investimento total e não contar mais com ele. Você precisa de um retorno antecipado, que são pagamentos de juros antecipados, que daí você tem que escolher uma opção que tem juros semestrais. E o tesouro te adianta parte da rentabilidade do seu investimento em juros semestrais. Se você pode disponibilizar de todo teu investimento lá, durante o prazo que tiver que deixar, só vai retirar no vencimento, então você não precisa pegar a sua opção de pagamento de juros semestrais. A diferença aqui é que quando você consegue disponibilizar esse dinheiro total lá, sem se preocupar com esse dinheiro e não precisar tirar antes do vencimento, é melhor em relação à rentabilidade. Ele vai render mais porque vai fazer aquela mágica dos juros compostos que a gente adora. Porém, se você não tem essa disponibilidade, não dá pra deixar esse dinheiro lá tranquilão, você precisa do dinheiro, a melhor alternativa pra você é com juros semestrais, mesmo que a rentabilidade seja um pouquinho menor. Então, alguns exemplos de objetivos pra você saber onde você vai encaixar. A longo prazo, você tá pensando na faculdade do filho, quer fazer um pé de meia pra bancar a faculdade, ajudá-los nesses gastos, tá pensando na aposentadoria, pretende comprar uma casa daqui uns 10 anos, isso é longo prazo. Médio prazo é, você quer comprar uma casa daqui uns 6, 7 anos, você quer fazer uma viagem, quer fazer uma especialização. Prazo, lembrando, a partir de 3 anos já é médio prazo. A curto prazo, diria assim, você criar a sua reserva de oportunidades, ter uma disponibilidade maior do dinheiro ali pra quando você precisar. Então, esses são alguns exemplos pra você encaixar nos prazos. Bom, depois de entender todos esses passos, é hora de decidir qual é o título que você vai investir. Pra começar, curto prazo. Você quer um dinheiro ali mais disponível, a hora que você precisar, você vai lá e saca, não quer ter prejuízo, mas quer uma rentabilidade maior que a poupança, é o Tesouro Selic. Então, esse é o ideal pra você criar sua reserva de oportunidades, pra você que não sabe se o dinheiro você vai precisar agora, se não vai, não tá totalmente certo do que vai fazer com aquele dinheiro. Então, o Tesouro Selic é o que te oferece essa flexibilidade. Ele é um título, como o próprio nome já diz, atrelado à taxa Selic. Então, quer dizer, ele acompanha a variação da taxa de juros do país. Se a taxa subir, sua rentabilidade sobe. Se a taxa cair, a tua rentabilidade cai. Porém, ela nunca vai ser negativa, porque ela vai acompanhar essa oscilação. Então, você colocou hoje, daqui três meses, precisou tirar, você vai lá, pode sacar o dinheiro tranquilamente, com uma rentabilidade, mesmo que seja pequenininha pelo prazo que você deixou, mas ela é maior que a poupança e ela não vai te dar prejuízo. Esse é um título pós-fixado, porque ele é atrelado à taxa Selic, então você não sabe exatamente quanto você vai ganhar ao deixar até o vencimento e ele também não paga juros semestrais. Esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2017. Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez os títulos que eu comentar aqui hoje não estejam mais disponíveis. Em relação a datas de vencimento, tá? Sempre tem os mesmos estilos de título, porém com datas diferentes. Quando chegar perto do vencimento, eles abrem um novo título com um novo prazo, tá bom? Mas a base que eu estou passando aqui vai servir independente da época que você assistir esse vídeo. Se você entendeu que o seu objetivo é de médio prazo, você quer saber exatamente quanto você vai receber, se deixar até o vencimento e não precisa do pagamento de juros semestrais, você tem duas opções nesse momento. Tesouro Prefixado 2019 e o Tesouro Prefixado 2023. Esses dois títulos vão te dizer exatamente quanto você vai receber. Na hora que você comprar, você já tem acordado qual é a rentabilidade que ele vai te oferecer. É ideal que você deixe até o vencimento pra garantir que a sua rentabilidade seja aquilo que você deseja. Caso você resolva vender no meio do caminho, não se preocupa, você tem essa disponibilidade. Porém, você vai receber o valor que estiver no mercado desse título. Às vezes você pode perder dinheiro, às vezes não. Mas o ideal mesmo é que você fique tranquila, coloque esse dinheiro lá e esqueça. Vá até o vencimento mesmo. Esses dois títulos têm vencimento em janeiro do ano. 1º de janeiro de 2019 e 1º de janeiro de 2023. Se você entendeu que o seu objetivo é médio prazo, mas você quer manter o seu poder de compra, então decidiu por um pós-fixado, sem pagamento de juros semestrais, você tem duas opções de título aqui. Tesouro IPCA+, 2019 e Tesouro IPCA+, 2024. Em 2019, seu vencimento vai ser 15 de maio. E em 2024, seu título vai ter vencimento dia 15 de agosto. Esses dois títulos são pós-fixados e atrelados à taxa IPCA, que é a taxa de inflação. Então você mantém seu poder de compra, você mantém o seu dinheiro valorizado e você não sabe exatamente quanto você vai ganhar de rentabilidade. Eles não pagam juros semestrais. E se caso você decidir vender antes do vencimento, corre aquele mesmo risco de talvez perder dinheiro, porque você vai colocar os seus títulos à venda no valor do mercado e não necessariamente quanto você já pode ganhar quando chegar lá no vencimento. Se você deixar até o vencimento, você não tem risco de perder dinheiro. Se o seu objetivo é a longo prazo, você não precisa de pagamentos de juros semestrais e quer saber exatamente quanto vai ganhar no vencimento do seu título, o título ideal para você é o Tesouro Prefixado 2023. Você vai saber exatamente quanto vai ser a rentabilidade que você vai receber. não vai receber os juros semestrais, é ideal que deixe até o vencimento, que é 1º de janeiro de 2023. Seu objetivo é a longo prazo, não quer juros semestrais, mas quer proteger o seu poder de compra. Os títulos ideais para você é o Tesouro IPCA mais 2024 com vencimento dia 15 de agosto de 2024 e o Tesouro IPCA mais 2035 com vencimento 15 de maio de 2035. São tipos de investimentos pós-fixados, você não vai saber exatamente quanto você vai ganhar, mas vai estar atrelado à inflação, teu poder de compra vai acompanhar isso. O que acontece? O Tesouro Direto te oferece uma taxa pré-fixada e mais a variação da inflação. É certo que você não perde seu poder de compra. Agora, longo prazo, pós-fixado, você quer proteção do seu dinheiro no poder de compra e quer juros semestrais. Os títulos ideais para você, Tesouro IPCA mais com juros semestrais 2026, com vencimento em 15 de agosto de 2026 e o Tesouro IPCA mais com pagamento de juros semestrais 2035, com vencimento 15 de maio de 2035. São títulos que você vai ter atrelado à inflação e vai receber juros semestrais antecipados para te ajudar com os custos que você tem. E por fim, longo prazo, você quer saber exatamente quanto você vai receber no vencimento e também precisa dos juros semestrais. O título ideal para você é o Tesouro Prefixado com juros semestrais 2027. O vencimento desse título é 1º de janeiro de 2027. Lá você vai receber o seu dinheiro exatamente como você tinha definido na hora da compra, sem sustos, isso se você deixar até o vencimento, tá bom? E vai recebendo semestralmente antecipação desses juros. Então, gente, esses são os títulos disponíveis para você comprar e investir no Tesouro Direto. Você percebeu que não existe o melhor título, o que rende mais, o que existe é aquele título ideal para o seu momento, para a sua necessidade. Então esqueça essas dicas de o que o povo está dizendo que é o melhor, que é o mais rentável, porque primeiro você tem que se perguntar, isso serve para mim? Está de acordo com os meus objetivos? Vai me levar onde eu quero? Aí depois você vai a fundo e escolhe realmente qual é o investimento que você precisa, que é o perfeito para você. Então espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a decidir qual é o título que você vai investir, sair dessa dúvida cruel de para onde eu vou, qual é o título que eu vou investir. Então sempre que bater em segurança, volte aqui no vídeo, tire as dúvidas e vá investir. Se joga nesse mundo de investimentos que você não vai se arrepender. Se esse vídeo foi bacana para você, te ajudou, dê um like aí, ajude o canal a crescer, compartilhe esse conteúdo com amigos que vivem querendo dar dicas de qual é o melhor investimento ou se te perguntam, sabe aí qual é o melhor investimento? Compartilhe esse vídeo com eles. Tenha uma semana maravilhosa e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!